E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje, hoje eu vou apresentar pra vocês 7 animes Isekai com o protagonista Overpower. Se eu não me engano, esse vídeo aqui é a parte 3, e o foco desse aqui é apresentar animes que foram lançados nesse ano. É mesmo, é? Como vocês já sabem, todo final de ano eu sempre gosto de postar animes que foram lançados no ano, que está terminando. Ah, mas Batman, ainda vai faltar 2 meses pro mundo acabar. Pera, o mundo não vai acabar ainda, mano, vai ser só esse ano de 2021. Esse ano que infelizmente não tiveram animes épicos, lendários pra gente assistir. Que merda, hein? Dessa lista aqui eu posso falar que tipo, o único que eu considero perfeito mesmo, perfeito, é o último. O último anime dessa lista realmente é o melhor que tem. Ah, diferente da maioria dos vídeos que eu faço aqui, esse vídeo aqui eu vou começar apresentando os piores, e depois vou ir descendo para os melhores. Então são 7 animes, então vai ser o 7, 1, 6, 1... Sim, cara, o vídeo está em ordem do pior para o melhor. Nova técnica elaborada por mim, pra fazer com que pessoas assistam meus vídeos até o fim. Enfim, se você curtir esse vídeo, achar que ele te ajudou em alguma coisa, não esqueça de deixar o like. Caso você seja novo aí no canal, também não esqueça de se inscrever, ou então compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo retardado mental que vê anime igual você. Não se sinta ofendido, cara, eu também sou meio doente mental. Todos nós somos, até meu editor. Não, meu editor, nossa... Tá mutirando? Enfim, agora eu vou parar de enrolar, né? E vou começar a apresentar cada um desses animes para vocês. O nosso primeiro anime segue a vida de uma garota japonesa que morreu depois de trabalhar muito. Ela trabalhou tanto que ela acabou falecendo, gente. Lá no Japão acontece isso. Essa garota acabou sendo enviada para outro mundo e nesse novo mundo ela deseja apenas viver uma vida tranquila. Um Deus realiza esse sonho pra ela, né? Primeiramente, o Deus perguntou pra ela o que ela queria ser nesse novo mundo. E ela falou, pô, eu quero ser bonita. Aí o Deus falou, pô, em poder. As paradinhas desse tipo, você não quer não? Ela não. Tô tranquila, suave. No máximo, eu quero ser imortal. Não morrer nunca, tá ligado? Deus, pô, maneiro, legal. Tá realizado. A garota começa a viver uma vida em um mundo de fantasia, sendo uma pessoa imortal. Para poder sobreviver, ela fica matando slime todos os dias da sua vida, vendendo eles pra poder comprar alimento. Sabe o que isso acabou resultando? Ela acabou ficando 300 anos da sua vida matando slime todos os dias. E isso acabou fazendo com que ela chegasse no nível máximo dos seus talentos. Resumindo, ela ficou overpower pra caramba apenas matando slime. Ela acaba se tornando uma pessoa muito famosa e isso vai fazer com que pessoas super fortes vão até ali enfrentar ela. Basicamente, um anime de comédia com a protagonista overpower que se encaixa perfeitamente nessa lista. O nosso segundo anime da série nessa temporada é sobre um garoto gordinho que é mandado pra outro mundo junto com várias pessoas. Todo mundo foi mandado em equipe pra um certo local, porém ele foi o diferentão, porque ele era gordinho e porque ele não tinha amigos, então ele não tinha ninguém pra ser enviado junto com ele. Ele foi pra um lugar especial lá no local, ele encontra vários macacos, ele rouba a comida dos macacos para poder sobreviver. E o que os macacos desse lugar onde ele estava comeu era a fruta da evolução. Ele come bastante fruta, acaba evoluindo ao nível máximo, enfrenta vários seres legais. E a cada ser que ele enfrenta e derrota, ele consegue coletar os poderes dele. Resumindo, até o episódio 4 desse anime, esse proto vai ficar apelão o suficiente pra derrotar todo mundo. Esse anime não tem só isso de bom, cara. Também tem aquelas cenas divertidas com macacos se tornando garotas. Curte demais, estou acompanhando. O nosso terceiro anime é sobre aquele cara que é apelão usando o seu conhecimento. Esse proto perdeu toda a sua família, tá ligado? E do nada, ele foi enviado para outro mundo, nesse novo mundo. Ele foi invocado nesse novo mundo para ser um herói. Porém, ele não vai ser aquele herói que sabe entrar porrada em todo mundo não, mano. Quando ele chega lá e vê que a situação financeira do local em que ele foi enviado está horrível. Está tudo sendo muito mal administrado. Então ele decide administrar isso tudo e fazer com que esse lugar que invocou ele saia da pobreza. Então esse vai ser um protagonista ou perporre no QI, na inteligência. E quando precisar, tipo, de bater o X1 contra outra pessoa muito forte, ele vai dar o jeito dele. De um jeito bem divertido. Por isso que eu curti e estou recomendando aqui nessa lista. O nosso quarto anime é sobre um proto que tem um papai e uma mamãe diferenciados. Por causa desse papai e mamãe, ele acabou sendo invocado para outro mundo por uma deusa. Porém, essa deusa achou esse proto muito feio. Por isso, ela resolveu mandar ele para o quinto dos infernos. Não desbloqueou nenhum talento dele conseguir se comunicar com humanos. Só desbloqueou o talento dele se comunicar com os monstros. E é para lá que ele foi enviado para fazer companhia para os monstros. Bom, até que os monstros desse mundo são bem legais. Depois de você dar uma surra neles, eles simplesmente se tornam seus amigos, seus servos. E é isso que vai acontecer nesse anime. Como esse proto foi invocado para ser um herói, ele é muito forte. Apenas estando no nível 1. Daí ele vai lutar contra uns monstros lá. Eles vão se tornar servo dele. Pá, quando vai ver, o cara já vai estar com duas minas bonitonas seguindo ele para ir para cá, tá ligado? O cara fala com a formiga. Ele fala, oi formiga, agora seu nome é Ana-chan. Aí a formiga se torna uma garota bonitona, tá ligado? Só bagulho de mundo de fantasia mesmo. Mas é muito bom. Nesse anime aqui, eu acho que as unicas pessoas que tem o nível de força desse proto aqui são os outros heróis invocados pela deusa. Fora esses heróis aí, só tem a deusa para peitar esse proto. Então ele assim, overpower, entra perfeitamente nessa lista. O nosso quinto anime tá saindo nessa temporada. Já apresentei em um vídeo especial, em outro vídeo. Quem assiste todos os vídeos aqui do canal já está ligado nesse anime. Mas tem sempre aquelas pessoas que não veem vídeo nenhum. Só vem ver o vídeo de Isekai. Então esse anime aqui é pra você, cara. O anime segue a vida do maior assassino do mundo humano. Ele morreu e ele foi invocado por uma deusa para outro mundo. Essa deusa prometeu manter todo o conhecimento que ele tinha ao enviar ele para outro mundo. E ainda permitiu que ele escolhesse as habilidades que ele iria ter no outro mundo. Tudo isso com um único objetivo. Ela quer que o herói desse mundo seja assassinado. E esse proto precisa assassinar esse herói quando ele completar 18 anos de idade. Essa deusa já enviou várias pessoas para esse mundo. Porém, de todas as pessoas que ela já enviou, parece que esse proto aí é o único que está focado nesse objetivo. Basicamente, um anime onde você pode ver um Killua diferenciado se preparando para assassinar um herói que tem todas as habilidades possíveis desse mundo. Quero ver esse herói, mano. Deve ser muito quebrado aí. O nosso sexto anime segue a vida de um cara que é enviado para o corpo de uma criancinha. A consciência dos dois meio que se misturam. A criancinha era uma mendiga. Porém, esse proto acaba dando a sorte de salvar a filha de um rei. Depois de salvar essa menina, ele acaba indo para uma escola de nobres. Lá ele sofre muito preconceito. As pessoas chamam ele de macaco. Olha macaco. Porém, ele estuda bastante. Fica bastante fortinho. Fica bonitão. As meninas ficam apaixonadas por ele. Ele vai encontrar uma menina ali que vai querer ficar com ele. Vai encontrar outra querendo ficar com ele. Mas ele não vai ficar com ninguém. O objetivo dele nesse anime vai ser o quê? Ele vai ter vários objetivos, cara. É um anime que você tem que assistir. Porém, vão ter garotas para ele ficar. Vão ter garotas para ele salvar. Eu curti bastante esse anime. É um ICK com pronta papelão que vale a pena ser assistido. Sério, é um papo reto. Sem enrolar aqui, eu não vou ficar enrolando muito, não. O nosso sétimo e último anime tinha que ser o Mushoku Tensei. Porque ele até agora foi o melhor ICK desse ano. Já está tendo a sua segunda parte lançada. E a qualidade desse anime aqui está incrível. Não tem como comparar com nenhum dos animes dessa lista. Porque não, é especial demais. A segunda temporada de Mushoku Tensei agora vai ser aquele anime que você vai assistir 10 anos no futuro. E você vai falar, nossa, mano, que anime bom, que animação boa. Que coisa boa de você assistir, entendeu? Provavelmente você não entendeu. Só eu que entendo as coisas da minha cabeça mesmo. Se tu me entende, tu deixa o like. Para quem ainda não assistiu Mushoku Tensei, basicamente ele é um anime ICK padrão, né? Onde o cara é enviado para outro mundo. O que torna ele diferente da maioria de todos esses animes de Sekai. É que nesse aqui, vocês vão ver uma animação de altíssima qualidade. Vocês não vão ver nada sendo ruchado. Eu já falei que a animação é muito boa? Acho que já, né? E é isso. O personagem principal desse anime não é um cara que você vai falar, nossa, que cara incrível. Nossa, que legal, que fodão. Não. Ele vai ser um cara que você vai sentir até nojo dele. Mas enfim, o mundo inteiro de fantasia, os outros personagens são bem cativantes, bem legais. Por isso eu recomendo muito que você pegue esse anime para assistir. Para não finalizar esse vídeo por aqui, que eu não pretendo fazer parte 2 dele. Tem mais um anime que eu estou assistindo, só que eu não sei se o cara vai ser overpower ainda não, mano. Mas assim, pelo episódio 4 que eu acabei de assistir, 4 ou 3. Ah, o cara está com a espada de um deus que pode matar outros deuses. O cara foi abençoado por uma deusa. O cara foi treinado desde pequenininho por 3 mortos vivos. Ele é bom no combate corpo a corpo. Enfrentou um deus. Conseguiu botar um deus para correr, apesar de que não era um deus de verdade, né? Era meio que a cópia de um deus. Eu estou assistindo ainda para ver se ele vai ser overpower de verdade. Vou ver se anima até o fim. Mas assim, não sei, não sei, ainda não, não sei. Mas está valendo a pena acompanhar até agora. É sobre isso e está tudo bem. Enfim, vou terminar esse vídeo por aqui. Se você curtiu ele, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse canal. Se você quiser, se sentir a vontade, se sentir bem, se inscreve aí. E é isso aí. Um grande beijo aí para todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai ser em breve. E para daqui a dois ou três dias, como sempre. E...